Música Hoje eu vim até o Salão Paulina conferir um dia de beleza da Shorescoff. Eu queria que você, Sheila, explicasse para quem está em casa o que é esse dia de beleza. Bem, esse dia da beleza foi proporcionado pela própria empresa Shorescoff, junto com a equipe Paulina, para trazer para as nossas clientes o que é de melhor no mundo. O objetivo é analisar a saúde do couro cabeludo e de toda a extensão do fio. E daí o técnico que está aqui vai indicar qual é o melhor procedimento de tratamento para o seu cabelo. Que legal, Sheila. Então deixa eu ver se eu entendi. Eles analisam o fio e vão te passar tanto um cuidado para o dia a dia, quanto de repente aquela hidratação um pouco mais profunda? Sim. O tratamento que você vai fazer específico em salão, né? Que é uma cautelização, uma hidratação mais profunda, né? E o tratamento diário para você manter a cor, a nutrição do seu cabelo, recuperação de queratina, cisterina e massa capilar mesmo. Daniela, hoje você está participando de um dia de beleza aqui no Salão Paulina e você é técnico há três anos da Shorescoff. Eu queria que você falasse um pouquinho da Shorescoff, da tecnologia, dos produtos e da eficácia que ele leva no cabelo. A Shorescoff é uma empresa alemã, 116 anos de existência. Hoje a gente fez uma parceria com o salão, a gente trouxe esse microvisor para a gente fazer um diagnóstico mais preciso, tanto de raiz, comprimento e as pontas. A gente pode olhar que o cabelo dela é um cabelo com luz, com uma descoloração, só que com o microvisor a gente consegue, se a gente quiser ver fio por fio, então a gente consegue fazer um diagnóstico mais preciso. Aí a gente faz o tratamento no salão, indica uma linha de manutenção totalmente correta para ela, até shampoo, máscara e o condicionador, para ela fazer o uso na casa dela diária. E com esse tratamento, a pessoa vai conseguir prolongar um pouco mais o fato de ela ter que hidratar várias vezes no salão, fazendo o tratamento correto com os produtos? Sim, com certeza. Quando a cliente usa uma linha que não é indicada, ela não consegue ver um resultado. Então o que ela faz? Ela vai no salão fazer o tratamento. Faz o tratamento do salão, volta a usar os mesmos produtos que ela usava. Só que ela não consegue ver um resultado contínuo, um resultado assim duradouro. Então ela volta novamente. Quando a gente faz esse processo de um tratamento mais específico, a gente consegue indicar toda a linha de manutenção para ela, ela consegue prolongar, porque ela consegue ver o resultado de 20, 30, 40 lavadas que ela faz na casa dela. Daniel, explica para mim uma dúvida assim. Eu vejo mesmo quem faz luzes igual ao cabelo dela, como você disse, pode estar um pouco mais danificado, que é reparar as pontas, só que a raiz acaba ficando um pouco mais oleosa. Tem como reparar as pontas e de repente usar um shampoo para oleosidade, para não ficar aquele aspecto pesado? Sim. No caso dela, a raiz é oleosa e as pontas é seca. Então o que a gente faz? A gente trabalha um shampoo direcionado para a questão da oleosidade dela e trabalha o comprimento e pontas, que já é outra necessidade, uma linha de manutenção para fazer a reparação do cabelo descolorido. Então a gente consegue sanar a necessidade da oleosidade de raiz e consegue sanar essa questão de reparação que o cabelo precisa no comprimento e pontas. Legal. E me fala, o que essa câmera aqui mágica vai conseguir ver no fio do cabelo? Consegue ver se está quebrado, se está danificado? O que ela vê especificamente? Na realidade, ela aumenta muito o fio. Então a gente consegue ver aonde o fio quebrou, aonde ele vai quebrar, toda essa necessidade que o fio precisa. Se a gente consegue ver na realidade, se ele está com falta de queratina, falta de proteína, aí a gente faz a linha de manutenção indicada para ela. Legenda Adriana Zanotto